Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um caso que não é um caso novo, é um caso antigo, mas é um caso que repercutiu há pouco tempo. É o caso Alisson Botta, que é um caso de milagre e superação. Mas antes de começar, eu queria deixar alguns avisos bem importantes para vocês. Esse caso é um caso bem complicado, é um caso de extrema violência e detalhes bem específicos. Então, se você se sente desconfortável, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, peço que tome cuidado. Para mim, que sou habituada, eu tive bastante dificuldade em montar esse roteiro devido a tudo que aconteceu com a Alisson. Então, vamos com calma e, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Alisson Botta nasceu no dia 22 de setembro do ano de 1967. Juliette, na África do Sul. Seus pais eram Brian e Chloe e aos seus 10 anos, eles se divorciaram. E então, ela e seu irmão Neil passaram a morar com a mãe. Na sua infância, Alisson tinha uma vida comum, como qualquer outra menina. Ela adorava brincar, ela era muito alegre, muito divertida. Ela era uma menina que nunca deu nenhum tipo de problema aos seus pais. Na juventude, Alisson se tornou uma menina muito querida e uma excelente amiga. Após a conclusão do colegial, Alisson decidiu que queria viajar e conhecer o mundo. Então, ela passou quatro anos viajando, conhecendo novas pessoas, novas culturas e por onde a Alisson passava. Ela fazia amizade, encantava as pessoas. Após viver essa incrível experiência, Alisson viu que já era hora de voltar para casa e então ela retorna e começa a trabalhar como corretora de seguros. Ela estava muito animada com esse novo emprego, era um novo projeto na sua vida e ela se dedicava demais para se destacar, porque Alisson era esse tipo de pessoa que se dedica a tudo o que faz. Alisson estava com a vida estabilizada, ela tinha uma família unida, tinha amigos, seu apartamento e sua rotina seguia tranquila. Mas no dia 18 de dezembro de 1994, toda essa tranquilidade teria fim. Nesse dia, Alisson e seus amigos foram à praia, passaram o dia inteiro juntos, curtindo, se divertindo, pegando sol. E no final da tarde, eles foram para a casa da Alisson, lá eles ficaram jogando, pediram pizza e assim eles passaram o resto do dia juntos. Até que em certo horário, uma amiga dela resolveu que já era hora de ir embora. E então Alisson se oferece para levar essa amiga em casa, porque já era tarde. E ao retornar para casa, Alisson percebe que a vaga que ela costumava usar já estava ocupada. E então foi necessário que ela desse a volta em todo o carteirão para procurar um outro lugar para estacionar. O único lugar disponível que ela encontrou foi debaixo de uma árvore que tapava toda a iluminação da rua. Então Alisson Alisson decide estacionar o seu carro ali mesmo, porque ela não queria parar tão distante do prédio dela, porque já era em volta de uma hora da manhã e ela precisaria retornar andando. E ao parar o carro, Alisson se vira para pegar algumas coisas que estavam no banco de trás e nisso ela vê um homem abrindo a porta do seu carro que já estava destrancada. Esse homem entra no carro e a ameaça com uma faca. Ele pede que ela troque de lugar com ele. Alisson se mantém calma e faz o que ele pede. Sendo assim, ela pula o banco do passageiro. Esse homem então começa a dirigir e se apresenta para ela como Clinton. Ele começa a puxar vários assuntos aleatórios com ela e diz que ela não precisava ter medo porque ele não iria fazer nenhum mal a ela, que ele só queria cobrar uma dívida de uma pessoa. E Alisson pede que ele então a deixe embora, que ele poderia ficar com o carro, que ela entregaria as chaves e o documento. Mas ele diz que não, que ele precisava da presença dela para o que ele ia fazer, porque com ela ali não levantaria nenhum tipo de suspeita. Em certo momento, Clinton para o carro e então um segundo homem entra. Esse homem se apresenta como Deus. E ao olhar para ele, Alisson sente um medo indescritível. Nas palavras dela, Tens carregava algo tão negativo que era como se ele fosse a própria presença do mal. Alisson então pensa em pular do carro em movimento, mas ela estava totalmente paralisada pelo medo. Clinton então continua o trajeto até chegar em uma parte totalmente já sem iluminação. Foi aí então que Alisson pensou que ela não sobreviveria àquele sequestro. E em certo ponto, eles param. E Clinton diz que eles manteriam relações sexuais com ela, ela querendo ou não. E então ele pergunta se ela iria lutar. E Alisson lembra de dizer que ela nunca tinha lutado. A partir daí, os dois homens iniciam uma sessão de abusos, onde eles a obrigavam a reagir como se ela estivesse gostando de tudo que eles estavam fazendo. E em um momento, Alisson percebe que o Deus chama o Clinton por outro nome, Franz, pois esse era o seu nome verdadeiro. E ali, ela percebe que em Clinton havia mentido para ela. Após abusar dela por diversas vezes, Teus dá uma chave de braço e começa a sufocá-la. Alisson então implora para que ele não a mate. E nisso, ele começa a pôr mais força ainda naquele golpe e desmaia Alisson. Com ela desacordada, eles pegam uma faca e começam a desferir diversos golpes. Ao retomar sua consciência, Alisson percebe que estava sendo esfaqueada. No total, ela recebeu 36 golpes na sua região abdominal e na sua verilha. E ao perceber que ela ainda está viva, Teus dá mais 17 golpes em seu pescoço. Acreditando que ela estava morta, os dois vão para o carro, jogam todas as roupas dela fora e vão embora. Mas, milagrosamente, Alisson ainda estava viva. Ela escreveu o nome dos seus abusadores na areia e, embaixo, ela escreveu Eu te amo, mamãe. Alisson, então, une todas as suas forças e começa a se arrastar até a beira da estrada. Porém, ao se movimentar, ela sente algo úmido e mole. E foi, então, que ela percebeu que o seu intestino estava todo para o lado de fora. Alisson, então, pega uma roupa que estava no chão e pressiona contra o seu abdômen, segurando os seus intestinos. E ela continua se arrastando até a beira da estrada. Alisson precisava de mais velocidade, porque ali era uma verdadeira luta contra o tempo para poder sobreviver. Alisson consegue se levantar e, no momento que ela fica de pé, a sua cabeça cai para o lado. Os golpes que ela havia sofrido na garganta tinham sido tão violentos que, por pouco, não separou a sua cabeça do resto do corpo. Alisson segue com uma mão segurando o seu abdômen e, com a outra mão, ela sustenta a cabeça para que a cabeça não venha cair, porque ela havia sido praticamente degolada. Alisson lembra de sentir como se a sua alma estivesse saindo do seu corpo, como se, aos poucos, ela estivesse morrendo. Ela estava em um estado de choque tão grande que, mesmo com todos aqueles ferimentos, ela não sentia dor. Ela conseguia respirar através de buracos que foram feitos na sua garganta. E, dessa maneira, Alisson consegue chegar à beira da estrada na esperança de alguém para socorrê-la. Até que, finalmente, passa um carro. O carro para. A pessoa olha para ela com os órgãos expostos e a cabeça praticamente fora do corpo, naquela estrada escura. Então, o carro acelera e vai embora sem prestar socorro. Mas, logo após isso, um outro carro passa e para. Um rapaz de 20 anos, chamado Tian, sai do carro e corre para cobrir Alisson com sua blusa. Sua cabeça estava caindo para o lado esquerdo e podia se ver dentro do pescoço. Seus órgãos faziam barulho e seus olhos estavam praticamente cinza. Tian fica o tempo todo conversando com Alisson para mantê-la acordada. E, durante os 40 minutos que eles ficaram esperando a ambulância e todo o trajeto até o hospital, ele se manteve segurando a mão dela. Ao chegar ao hospital, duas enfermeiras desmaiaram ao ver o estado dela. E os médicos desacreditavam que ela fosse sobreviver a tudo aquilo. Ainda assim, Alisson consegue assinar seu nome e o número de telefone da sua mãe. O que, para os médicos, era um verdadeiro milagre. Médicos de plantão foram recrutados para cuidar de Alisson. Foi instalado um tubo de respiração em sua garganta e os seus órgãos foram limpos, pois havia tido contato com poeira, fezes e impurezas devido à exposição sofrida. E, após isso, o pescoço de Alisson foi reconectado ao corpo. Após várias horas de cirurgia, Alisson se mantinha estável. E ninguém conseguia explicar que ela se mantivesse viva mesmo após ter sofrido todo aquele trauma físico. Policiais vão ao hospital para tentar entender o que aconteceu e saber quem havia feito aquilo com ela. Eles mostram um livro com várias fotos de criminosos. E ali foi possível que Alisson reconhecesse os seus agressores, Franz e Tills. Mas, além disso, de acordo com as leis da época, também seria necessário que Alisson verbalizasse o nome dos seus abusadores. Mas, isso seria impossível porque Alisson estava entubada e isso não permitia que ela falasse. O seu médico, o doutor David Cunnan, se negou a realizar o processo de retirada porque a sultura que tinha sido feita para inserir o tubo poderia se desfazer e ela morreria imediatamente. E, além disso, Alisson ainda estava se recuperando de todo o trauma que ela havia sofrido tanto pelo ataque quanto pelas cirurgias que ela havia passado. Durante a conversa entre o médico e os policiais, Alisson faz um sinal de positivo que ela queria que aquele elemento fosse retirado. Sendo assim, Alisson foi capaz de dizer os nomes Teus e Friends como sendo os responsáveis por todo aquele ato de crueldade. Alisson não queria que outras mulheres passassem por tudo o que ela passou para que aqueles dois monstros fossem punidos. E, mais uma vez, essa moça se superou porque, logo após a sua declaração, o tubo foi reinserido em sua traqueia e ela permaneceu respondendo bem a todos os tratamentos. Alisson recebeu alta da UTI e, assim, ela pôde começar a receber visitas de seus amigos e familiares. E, logo depois, ela pôde voltar para sua casa. Durante todo o tempo de internação, Alisson recebeu total carinho e apoio da equipe médica. E, quando a história de Alisson foi noticiada, ela passou a receber diariamente diversos presentes, flores e cartas de pessoas com palavras de apoio e esperança. E, após ser liberada do hospital, Alisson escreveu uma carta pública agradecendo a todas as pessoas que deram forças para que ela superasse tudo aquilo que ela passou. Franz e Teus já haviam abusado sexualmente de outras duas mulheres e uma delas na época estava grávida. O detetive que estava cuidando do caso, chamado Melvin Humple, levou Franz e Teus à delegacia porque eles estavam sendo acusados de tentativa de homicídio contra a vítima Alison Botta. Os dois ficaram espantados em saber que a Alison estava viva porque eles acreditavam que era impossível ela ter sobrevivido a toda a violência que eles haviam praticado. Mas sim, Alison não só estava viva como foi capaz de declarar aos policiais quem eram os culpados daquele crime. Todas as evidências foram devidamente coletadas. Alison passou por diversas análises onde ela precisava retirar toda a sua roupa. Como se fosse pouco tudo o que ela viveu ela ainda tinha que passar por esse tipo de constrangimento e essa exposição. E apesar de tudo Alison não reclamava de nada. Por mais difícil ou desconfortante que fosse a situação ela fazia tudo que os profissionais pedissem. Durante o julgamento Franz alegou estar possuído por um demônio quando cometeu o crime. Mas obviamente isso não convenceu ao júri. Ele até solicitou a presença de um padre para fazer um exorcismo na intenção de confirmar essa versão dele de possessão mas isso não ajudou em nada porque o padre acabou testemunhando contra ele. O padre disse que não havia nenhuma influência espiritual naquilo que ele havia feito tudo por vontade própria e que não havia nenhum espírito maligno naquilo a não ser o dele. Durante o julgamento enquanto Alison narrava todos os acontecimentos do dia do crime Deus ficava encarando o juiz Chris Jansen tentando coagi-lo. Franz Detra foi sentenciado a três prisões perpétuas sem direito à liberdade condicional e Theus Kruger recebeu uma sentença de prisão perpétua sem direito a recorrer à liberdade condicional por 25 anos. Nessa época na África do Sul a pena capital era inconstitucional mas o juiz disse que se fosse possível ele teria decretado essa pena aos dois mas apesar disso Alison declarou que estava satisfeita com o trabalho que a justiça havia feito mas de que qualquer forma nada do que foi se feito tiraria toda a dor que ela ainda sentia. Alison desenvolveu depressão severa ela estava morando com sua mãe porque precisava de alguns cuidados e ela não conseguia nem tomar banho sozinha sair trabalhar e ter uma vida social estava sendo impossível para ela Alison viveu assim por um bom tempo até que ela parou e pensou que na noite dos fatos ela teve força suficiente para escolher entre viver ou morrer e ela escolheu viver e que ela estava perdendo a vida que ela tanto batalhou para preservar e dessa forma ela estava dando aos seus abusadores exatamente o que eles queriam que era vê-la morta ainda que em vida e então Alison foi mais forte ainda e decidiu que ela reagiria e superaria tudo o que aconteceu e deixaria aquela história no seu passado anteriormente ela já havia recebido diversos convites para realizar palestras e contar um pouco do que aconteceu com ela mas devido a todo desânimo toda tristeza que ela estava enfrentando ela já tinha desistido então ela repensou essa ideia e viu que ela poderia ajudar muitas outras pessoas que foram também vítimas de abuso extraindo algo bom de toda aquela dor Alison viajou um mundo palestrando para milhares de pessoas que se inspiravam em sua história de superação compartilhando a forma como ela estava superando todo seu passado anos mais tarde Alison se casa em 2003 ela tem o seu primeiro filho em 2006 ela dá a luz ao seu segundo filho mais um milagre que ela vivenciou porque devido aos golpes que ela sofreu na sua região pélvica seu útero havia sido muito afetado e os médicos haviam dito que seria impossível que ela engravidasse Alison Bota se tornou a primeira mulher da África do Sul a falar sobre estupro e isso fez com que outras vítimas de abuso sexual tivessem coragem de falar sobre isso abertamente e até mesmo denunciar casos desse tipo em 1998 é lançado o livro chamado A Have Life compartilhando a história de milagre e superação de Alison em 2016 foi lançado um documentário que leva o nome da protagonista desse vídeo Franz como não soube que o documentário estava sendo produzido ele disse que queria ser entrevistado para dar a sua versão da história ele também pediu que Alison escrevesse uma carta de perdão que fosse assinada por ela Tim que foi quem ajudou Alison na estrada depois de tudo isso resolveu estudar medicina para que então ele pudesse ajudar a salvar outras vidas e ele foi o médico que fez o parto do segundo bebê de Alison atualmente Alison ainda mora na África do Sul com seus dois filhos e está solteira ela continua dando palestras para ajudar outras pessoas esse caso me remete a algo que eu aprendi na vida você não sabe a força que tem até que sua única alternativa é ser forte então gente esse foi o nosso caso de hoje espero que vocês tenham gostado eu quis trazer essa história porque apesar de ser um caso bem violento bem triste ele é um caso de sobrevivência de superação de milagre e uma mensagem de força ainda mais nesses tempos difíceis que a gente tem vivido todos nós temos uma força gigante temos capacidade de superar todo tipo de situação por mais difícil que seja eu não trouxe somente um caso de criminal eu também tentei trazer para vocês uma mensagem de força de fé e de esperança deixe o seu like deixe o seu comentário que você se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo até o próximo vídeo até o próximo vídeo